oi oi tudo bem o papo só como é que tudo bem com vocês eu sou batista mirada para quem não conhece esse é mais um vídeo aqui no meu canal hoje eu vou fazer o que vai ser meu menino do vídeo fala que tu vai mostrar o estúdio vou mostrar que eu estou do flow para quem não sabe agora é minha nova casa então deixa o like inscreva no canal eu preciso do bolso lá e preciso de comer hoje eu vou fazer tudo porque eu gosto muito vídeo de tudo porque eu acho engraçado começando tudo aqui é o início da casa que tem que sair desse outro lado podem chegar aqui não tem segurança é tudo na parte vocês chegam batem a porta vão entrar aqui aqui é a garagem é a garagem aqui tem as montas eu acho que não cabe não aqui tem essas plantas para as pessoas pensarem que tipo no flow são realmente maconheiros isso é realmente realidade lá é o sport é o sport clube é foi o que eu vou mostrar porque nesse momento está até podcast então vai ser o local que eu vou mostrar a câmera você que pensa que pode vir aqui roubar você pode vir isso não funciona como é que chama esse negócio se é é monociclo a monociclo que sim aqui tem vila e lembra muito um maconheiro que saiu do flow tá brinca vindo aqui aqui é onde tudo acontece assim que vocês entrarem aqui vão encontrar uma bancada aqui é para recepcionar esse cadeirão aqui e acho que custou o valor da minha casa olha só para vocês verem o quanto aqui se preocupam com os convidados ou talvez não é só para mostrar que tem dinheiro e negócio de massagem você que não tem namorada aí vai passar por alguma situação lamentável em termos de relacionamento você pode vir aqui no flow que alguém já vai fazer mas a gente vai pegar o controle embaixo eu acho tu e que controla essa aqui é o é a flau e flau e né flau a flau falta flau tá vindo para aqui e e aí e indo para esse local aqui depois da recepção como é que chama esse local aqui que é o fliperama essa aqui é até a espada do game of the throne da daniel estragão estragão não sei não assistiu essa é pesada se você imaginar um guerreiro dessa na guerra e com essa espada já pensou deixa eu botar para tu ir vai cair segura só para gravar aqui eu boto aqui tem jogos tem jogos antigos porque o igor é velho esse negócio aqui é para vocês chegarem tipo se medirem porque aqui não aceitam baixinho tá falar baixo porque tá todo mundo a trabalhar sou único vagabundo que vou trabalhar é fazer isso e que que tá cagando na pia mano velho a gente chama de vaso mano a gente chama de vaso não tem que jogar na pia tá cagando de calça mano tá o drip né aqui outro sítio da casa tem um local de trabalho que a sala de reunião aqui não sabe aqui onde aconteceu a maior despedida do do século enfim aqui a sala de reunião mostre e lá no escritório das tuas que realmente são responsáveis por tudo que acontece aqui não posso gritar porque é fim de trabalho cara tem uma piscina lá em cima é que tu sobe aqui tu vai não aí dá aí tem um sítio onde dá para subir na piscina aí dá para ver dá para ver aqui a cozinha e colocar óleo aqui está errado e o transporte clube estúdio e olha para essa entrada eu também fiquei assustei nisso que é só algo interessante que eu vou falar aqui que a cabeça está aqui são originais foram autografadas pelos jogadores realmente aqui é o Adriano Imperador o nosso Adriano nosso grande jogador nosso grande jogador eu sou o que que tu achou que ele foi no pode-papo ah que que tu achou quando ele foi no pode-papo e que treta meu vamos concordar o pode-papo é melhor que foi eu acho que é verdade mesmo ponto né e pode-papo não tem calvo né é verdade além do pode-papo não tem calvo também não tem na vida para brincar pessoal é brincadeira todos os convidados que vem assim não é essa camisa aqui é o Zé Roberto eu nunca vi no Zé Roberto na joga viu de vez que ele aparece aqui mano é eu trago tu aqui para ver isso quando ele veio quando ele vir e traz aqui é Roberto que foi um jogador não sei se foi um grande ou se foi um jogador jogou pra caramba jogou no Bayern é alguma taça ganhou várias Bundesliga e quantas tem quantas Bundesliga tu tem tu tem quantas Bundesliga não pelo menos tem duas essa camisa eu não acreditei isso essa camisa é do Messi ah o Messi veio aqui não veio mas segundo uma direção aqui verdade pô o Messi autografou essa camisa o Messi autografa o Messi nem sabe escrever o que que tá escrito aqui cara acho que é o nome dele pô não sei paizinho essa camisa é do astro ah Robinho eu conheço Robinho tá preso cara não tá não tô zoando não tá preso tá quase preso e como é que ele autografou isso o Messi do Ronaldo Ronaldo a risa do Ronaldo fenómeno para aí e se você é do Ronaldo quem é aquele Ronaldo também duas ele Ele mandou duas para a gente, um do Brasil e um do Baladoria. Esse é o Buracão de Glória, então eu não vou entrar. Eles estão só os... Não, mesmo. Ih, tá todo mundo aí, eu sinto vergonha. Vai que vão me despedir. Faz o teste. Vou gravar? Olha lá o homem. Olha a mãe. Tá arrepiado. Eu achei esse cordão. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. É aqui onde tá uma precisar de dinheiro pra isso. Muito obrigado, cara. Toma aí uns quanzas. Não, do jeito que tá aqui, cara. Ah, mas é o presidente da Angola. Mas agora você tá falando, eu acredito. Tá bom assim assim. Sabe a história de vantagem? Eu não morrer, eu não. Mil quanzas. Mil quanzas dá um dólar? E sabe quanto dá cinco milhões de quanzas no Zimbabue? Olha, não sabe. Mas onde é que o Zimbabue? Do lado dá um gola. É, Zimbabue. Falou Zimbabue. Alguém que estudou, falou Zimbabue. Ele tá falando de entendido em vez de um Zimbabue. Alguém que estudou. Você é burro mesmo, né, cara? Muito burro. Zimbabue. Mas quanto que é, cara? Zimbabue. Zimbabue. Aqui é um quarto de banho. Maravilha. Espaçoso. Bonito esse banho ali. Aperta aquele botão. Esse botão vermelho. Não, acende. Aperta aí. Não, não. Pode apertar. Aperta, pô. Não sei desligar. Você pediu pra apertar? Caralho, eu vou me despedir. Eu tenho um mês aqui. Aqui chegamos em duas partes. Quantos andares? Três. Tem três andares. Tem a escada e tem o elevador. Acho que vamos fazer isso. Vamos subir pela escada e depois vamos descer pelo elevador pra vocês conhecerem mais ou menos o estúdio. Posteriormente conseguirem vir roubar Bianchi. A intenção do vídeo é essa, tipo, gravar tudo. Isso vai fazer em quê? Roubar. Tem três andares aqui. O primeiro andar tem estúdio Vênus. Por que todos os estúdios têm... Aperta os cintos, pois estamos indo para... Vênus. Vênus vai de carro. Acho que é. Pergunta pra ele se é verdade, então. Mateus. Claudio. Pergunta o bagulho do cinto aí. Ah, bagulho do cinto pra você. Cinto. Não. Tu quer um cinto? Pera aí. Tu realmente tem um cinto, cara. Se você tivesse me falado... Quer esse dispensório? Cinto. É esse que você queria? Tchau, obrigado. Ele me deu mesmo um cinto. O cara vem preparar. Ah, eu sinto muito. É mó vídeo. Vou fazer mó vídeo e eu saio. Tito, eu sinto, cara. Sinto muito. Olá, Pissuinho. Esse foi a Yasmin, isso aí, mano? Hã? É a Yasmin? Ah, Yasmin preto, né? Vai começar mais um Vênus aqui. Que é o estúdio do Vênus. Olha, bem bonito, né? Pera, mas não mexa aí, não, cara. É que eu tenho um tique de, tipo, olhar pras coisas e começar a mexer. Tentei me comer. Fala só, hein? Eu quero te comer. Ô, Batista, cadê tu? Batista, tá aí? Esse estúdio aqui é o estúdio da Amy White. Eu sei que vocês já ouviram as músicas dela. Vamos concordar? Ela é maravilhosa. Ela na cara tá velha. O estúdio aqui é o do Rosa Guiada. Sabe o que é Rosa Guiada? Cara, eu não sei. É tudo cor de rosa aí. Aqui é muito bonito porque tem unicórnio. Acho que vocês conhecem o que é unicórnio. Ih, aqui é o quarto de bairro. Tem um quarto de bairro aqui, que é... É o quarto de bairro, meu, bonito. Meu, por que que eu acho que eu preciso mudar de profissão? Pô, é a mãe do Luan. Ih, salve, salve pessoal, amantes de todo o braçoalho. Daqui é o saco lúrdo. Aqui é o estúdio do Ciência Hora. Não é Ciência Hora o nome? Cara, o nome tá ali atrás. Ciência sem fi. Senta aí, vamos fazer um podcast. Sexional engravido, sabe por quê? É, senta aí. Vou te falar, cara. Vale, vale. Hoje eu tô aqui com o meu convidado, Serginho. O que você acha sobre o sexional? Cara, engravido e eu vou te explicar por quê. Às vezes é muito raro, mas... Acontece do canal vaginal ser conectado com o canal vaginal. Eu tô me referindo ao mínimo ou... Esse foi mais um podcast aqui. Muito obrigado por assistir o podcast aqui. E esse é o estúdio do Serginho Matador. E é isso. Agora vamos ir pro segundo andar. Aqui é um futuro estúdio, né? Aqui é um futuro estúdio. É um projeto que ainda não foi de jogo. Aqui é a piscina do Flo. Só que, meu, infelizmente eu não posso, tipo, abrir aqui. Aqui, pra quem não sabe, aqui... Segundo o Igor, eu ainda não vi, mas segundo ele, dentro da piscina tá escrito Flo, pode que... Tá aí embaixo, tá escrito Flo. Tá, né? É muito bonito. Mostrou-nos dois vizinhos. Não, eu não posso mostrar também aqui porque eu não descobri onde é. E último andar... Eu não posso gritar porque aí estão a trabalhar. Último andar, temos essa gambiara aqui. É difícil de subir. O que eu descobri hoje é que aqui em cima é o ponderijo do Igor. Que é o estúdio do Igor. Ah, não é estúdio, né? É o esconderijo dele. É o esconderijo dele. Quando ele não tem nada pra fazer, ele vem aqui quando não tem podcast também pra gravar, ele vem aqui. No último local do vídeo, que é o estúdio Flo. Eu acho que eu vou terminar realmente o vídeo aqui. Olha onde chegamos. Estúdio Flo. Estúdio Flo. Aqui é o local principal de tudo que acontece, de tudo que vocês assistem. É aqui. Aqui tem um quarto de bairro. Aqui é o estúdio principal. Vocês podem entrar. Tem cabelo. Esse é o teto do nosso estúdio. Foi obrigado a cantar. Aqui ninguém é feliz. Todo mundo é depressivo. Tem quantas câmeras aqui? Cara, cinco? Tem cinco câmeras. Ó. Depois fez. Olha, não tem nenhuma treta. Olha aí só, olha aí só. Quem tá aqui no PC do Flo. Flip Neto. Aqui é onde acontece todas as trocas de câmeras. Tem um bar aqui. Onde vocês... Acho que muitos de vocês não conhecem essa parte do Flo, porque vocês só veem aquela parte aí. E aqui tem um... Vocês só conseguem ver a parte da mesa. Mas aqui tem um bar. Onde acontece tudo. Tem um bar maker também. Bar... Barman. Quem? Barman. É, se não tá na Marvel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aqui. Inscrevam no canal. Realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com muito amor. E queria realmente mostrar um pouco do tudo. Como é que o Flo. Eu sei que é cruzado de muita gente. Tu gritou um ai caralho. Dei com o joelho na escada. Pô, você lembra que a gente bolotou junto lá no futebol? Olha como tava... Ah, não vai dar pra mostrar. Ele me partiu. Só que o problema nosso Batista é igual. A gente não tem... Fôlego. Isso! Eu não tenho resistência suficiente pra começar a correr toda hora. Quero mandar um abraço pro Brasil. Pra Portugal, pra Moçambique, pra São Topeim Príncipe, pra Cabo Verde. Ah, é isso. Até amanhã. E é isso. Tchau.